E a nossa Simone torce um bocadinho aquele nariz muito dela, torce um bocadinho. Quando dizemos que ela é uma referência em Portugal, ela aceita, mas aquilo não entra com facilidade. Mas é mesmo, ó senhora, acredite! Veja só quem lhe deixou uma mensagem. A Simone foi uma mulher corajosa, denudada e desassombrada. E como muitas outras antes dela, viveu a sua juventude numa época muito pautada por critérios de moral tradicional, que era bastante hipócrita, não é? Portanto, não interessava tanto o que se fazia desde que fosse às escondidas, mas aquilo que se verbalizava. E a Simone deu realmente uma pedrada no charco e foi muito importante. É uma inspiração, inspiração de alguém que se afirma, que não teme entrar por novos territórios, que não teme usar da sua palavra, da sua imagem, da sua força, da sua voz para afirmar ideias. Foi uma mulher que viveu com enorme coragem a sua doença, nessa altura foi um exemplo para muitas mulheres. E foi também uma pessoa que sempre envelheceu bem e ia trabalhar muito. Ia com alegria, com frontalidade, com coragem e com uma afirmação, com uma personalidade muito forte. Eu acho que essas mulheres ajudam sempre a desbravar caminhos. O simples facto de se afirmar como mulher, e desde logo como mulher, e sem nenhum tipo de concessão de género. Portanto, é a mulher em toda a sua plenitude. E enquanto mulher tem uma vida pessoal, profissional e de intervenção pública, em domínios tão diversos quanto aqueles que Simone teve, eu acho que isso é muito bom e muito reconfortante para as mulheres. Eu costumo dizer que as mulheres tendem a ficar no segundo plano, na segunda fila, sempre. E eu acho que Simone de Oliveira dá-nos um exemplo de quem está, sempre esteve, e que quer sendo mulher e assumindo toda a sua feminilidade, estar na linha da frente e na primeira fila. E isso é muito bom. E eu queria dar-lhe os meus sinceros parabéns e muitas felicidades, porque estes 60 anos são apenas os 60 anos. A Simone vai continuar a deslumbrar-nos com a sua arte, a sua capacidade interpretativa e a sua personalidade forte, que é aquilo que eu mais nela aprecio. Neste 60 anos de carreira, eu queria dizer à Simone muito, muito obrigada pela pessoa que é, pela mulher que é, pela inspiração que é para todas nós e, sobretudo, por aceitar estar e estar com empenho, com força, com alegria e com paixão na primeira linha. E isso é muito importante para que mais mulheres possam também aceitar estar e querer estar na primeira linha, abraçando a vida com paixão imensa em todas as suas vertentes. Bem-haja, parabéns. Chama-se a isto consenso político. É verdade. Porque vêm de zonas diferentes. Pois dizem que sim. Dizem não, dizem imenso. Eu sei, de zonas diferentes. As pessoas vão-te pensar que, como diz a minha filha, o excesso de humildade é vaidade. E com razão. Não é um excesso de humildade. Eu não consigo perceber, olhando para mim, o que é que eu fiz. Fiz aquilo que eu entendia que era a minha verdade. Naturalmente não era a verdade das outras pessoas e eu aceito que sim. Mas em momentos cruciais da minha vida, eu tomei atitudes às vezes, umas foi dos diabos, mas não estou arrependida. E outras foi porque eu achei que era aquilo. É porque eu não quero isto. Eu sou capaz de dizer, eu não sei o que é que quero. Mas sei muito bem o que não quero. Mas sabia que aquilo que não queria, que não admitia na sua vida e aquilo que queria para a sua vida, era aquilo que muitas mulheres não tinham coragem de falar. Não. E por isso elas... Não. Elas... Não. Não. Isso também foi o que fez. Por variíssimas razões. Primeiro porque as mulheres, há uns anos atrás, não tinham a independência que têm hoje. nem financeira, nem capacidade de dizer, eu vou-me embora, por depois, aí o dinheiro, aí os filhos, aí como é que é. E eu, contra tudo e contra todos, e tendo essa permissa, só não aconteceu porque tive realmente um pai e uma mãe fora do comum, para aquela altura, e noutras atitudes que eu tomei, que estavam lá. Se me perguntarem, se eu não tivesse tido aquele pai, aquela mãe e aquela irmã, o que é que tinha acontecido, eu não sei. Mas acho que tinha feito mesmo. Mas tinha feito. Eu acho que fez as rupturas que fiz, na altura que tinha que fazer. Olha, fui. Sabe o que é? Sim, sim. Agora, agora, pronto, os meus filhos sabem, por determinada altura, o pai dos meus filhos quis ir para a África, para uma tenda, para a beira, para Tete. Para mim, aos 23 anos, Tete era talvez para lá da lua. Para uma tenda, ele disse, vá a vó, sei que eu não vou. É verdade, Tete era mesmo lá para trás. Sério, pensava uma mulher dizer à época, uma mulher ia sempre com o marido, tinha que... Oh, Zúlia, quer dizer, ele que ia defender a terra do pai dele, pai que não via há 20 anos. Fazia todo sentido. Pois. Você desculpa, eu disse, desculpe, mas não vou. Então, mas não vais com os teus filhos? Não, não vou, não fui. Está arrependida? Não estou. E muitas mulheres, se calhar agora, ouvindo-a aqui, vão dizer, ora, a Simone fez isto há 60 anos. Exatamente. Mais ou menos. O que é que eu não tenho coragem de fazer agora? Por que é que eu não faço agora? Porque era uma coisa que para mim era impensável. Na minha cabecinha, os meus neurónios, eu dizia assim, não, porque isto vai dar uma grande maçada. Oh, Simone, sabe o que é que eu acho que as pessoas reconheciam em si mesmo quando não verbalizava? Era que vivia com uma enorme verdade. E há 60 anos em Portugal, há 50, há 30, há 40, ainda se vive muito na mentira. E portanto, é por isso que as mulheres se reconhecem em si. E portanto, vem um aplauso e venham mais duas amigas. Deixem-me apresentá-las, posso? Lá, senhor, venham mais duas amigas. Ora, neste dia tão especial, houve muita gente a querer deixar mensagens, mas há gente que preferiu estar aqui connosco, em estudo. As nossas próximas convidadas são grandes profissionais e grandes admiradoras da nossa Simone. Quero um fortíssimo aplauso para Luísa Castelo Branco e Wanda Stewart. Exatamente, e venham mais uma amigas. Bom dia, sim, que eu te venho sem sócio agora. Oh, minha querida. Que bebe-me de ser nada a cantar. Bom dia, então. Bom dia, então. Bom, prazer estar aqui. Vamos cá conversar. Eu vou esperar. Sentam-se beijadas. Estamos beijadíssimos. Oh, Luísa, conta-me lá. Não, vou começar pela Wanda, porque a Wanda tem um desabafo. Que elegância, amor, adoro. Olha quem fala, minha amiga. Não está, não está, gira. Ai, adoro. Ora, minha amiga, a Wanda fazia uma coisa que eu também fazia em pequenina. Que era o quê? Ela cantava no festival da canção como a Simone. Sim, claro. E eu apresentava o festival da canção no cantal da minha mãe, agarrada a uma vassoura, e apresentava a Simone. E eu fazia os gestos da Simone. E pronto, todos nós estamos ligados à Simone. Ela cantava e eu era como a vassoura. Pronto, é cada um. Era assim. Era. Simone, para mim, desde sempre, é a grande referência da canção nacional. E, portanto, desde miúda, às vezes os meus colegas achavam-me estranha, não é? Porque seria. Porque eu gostava de... Tinha outros gostos musicais. Era exatamente um gosto musical que... Um bocadinho mais sofisticado, se calhar, ou para a tal idade que tinha. Mas eu sempre... E a Simone sabe disso, que eu sou fãzésima da Simone. E como mulher, o que é que tu deixas para dizer? E como mulher ainda mais. Porque eu gosto de dizer que antes de sermos artistas, ou o que quer que sejamos, nós somos gente. E se há gente que é gente com um guia grande, é a Simone. Porque a Simone não é uma pessoa. Ela está ela a encaracular-se. A Simone não... Toda a gente sabe que a Simone é verdadeira. Põe muita verdade naquilo que faz, e que diz, e como vive. E, portanto, para mim é sempre uma fonte de inspiração. Às vezes há autores em que eu penso, como é que a Simone faria se fosse assim? O que é que ela diria aqui? Ela ia ter coragem. Não se calava. É como a Luísa também. Eu às vezes tenho que me censurar. Não, Luísa. Olá, minha querida. Então, tu e a Simone, como é que é? Como é que é? Olha, foi amor à primeira vista. Foi. Eu não sei... Eu interessei-te quando a gente se conheceu, ou foi antes disso. Não sei qual foi o momento de Kodak. Eu sei lá. É aqueles que tu há 30 anos, há 40 anos. É, é. É tudo há mais, sempre há mais. Não, a Luísa tem muitas coisas, temos muitas coisas em comum. A liberdade, a liberdade e a verdade. Eu costumo dizer que eu nasci livre. Eu nasci livre por dentro. E aqui a minha querida também. Um dos meus netos, o mais velho, pinta muito bem. E um dia quis-me dar uma prenda e queria-me dar um quadro. E perguntou à mãe, a senhora minha filha, ó mãe, o que é que eu dou à avó? O que é a avó? E ela respondeu, a tua avó é a liberdade. Ai, que bonito. Maravilha. Maravilha. E ele fez-me um quadro como se fosse um alentejo que não tem, nos encarnados, nos anos, amarelos, mas que não tem fundo. É uma coisa, foi o que, foi o que, eu, eu, é horrível eu dizer isto. Mas era horrível, quer dizer, então tu não achas? Eu diria, não, não acho. Mas não pensas assim. Não, não, mas porquê não? Mas não sendo contra, vai ali muito bem com a Luísa, que também nunca está no sítio certo. Eu sei. Ela está no sítio certo, às vezes parece que está errado. É mais isso, não é, Luísa? Sabes que, quando eu era nova, eu vou fazer 63 para o mês que vem. Não é possível? Maravilhaço. Eu tenho tantos mais. Filha, neste momento toda a gente, já é meu neto, já não digo verdade para os meus filhos, são meus netos. Contigo a gente, vamos parar de pensar em nada. E o que é que aconteceu? Ora, o que aconteceu foi que no meu tempo, quando eu era nova, a Simona, era uma coisa horrível, era horrível, horrível. As mães, cada vez que a Simona aparecia na televisão, no rato, desligavam. Ah, bom, horrível. Porque a Simona era bohémia. É pá, era bohémia começada por um pé. Pois, era bohémia começada por um pé. Era bohémia e tinha um estilo de vida que ninguém tinha. Ninguém. Portanto, ora, a mim basta-me dizer que não, vá, pronto. Já foste. Depois, já foste. Depois tinha uma voz, ah, tem voz, mas a história era completamente proibida. Portanto, uma pessoa, eu não só a admirava imenso, como aquele status quo todo que implicava que a Simona era uma pessoa, uma destruidora de lados. Nem tinha dias... Era mesmo a Cleópatra chamada. Uma única posição que tinha era deitada. Era. Para aquilo tudo, para a fama toda que tinhas. É verdade. E depois veio o 25 de Abril e decidiram, tão engraçados os queridos, que ela era fascista. E eu aí enervei-me logo. Aí enervaste-te muito, com toda a certeza. Enervei-me muito e comecei, pronto, a esbordalhar por todo lado. Donde havia aquela divisão, uns diziam que sim, e os outros diziam, ah, toda a vida teve a vida não sei quanto. Depois, a Simona refez a sua vida, refez no sentido, reinventaste novamente e continuaste a trabalhar. E agora as pessoas reconhecem a Simona como ela é e a pessoa que é. Como sempre foi. Mas a maior parte deste tempo atrás, ela andou em contracorrente. E andou com muita gente a gostar dela, mas muito mais, a tornara-lhe a vida difícil. O que fez com que uma enorme identificação minha em relação a ela e das coisas boas que a vinda para a televisão meteu aos 46 anos foi ter reconhecido-a. E quando a conheci, descobri que em outra encarnação fomos irmãs para ir no mínimo, porque uma diz mata, a outra diz fala. Mas olha, tu sabes o que é engraçado. É que tu acabas de dizer uma coisa que é absolutamente o retrato de uma série de, enfim, de ideias e de leituras que foram feitas em vários momentos, mas a Simona é absolutamente transversal. Ela não fica aflita quando nós dizemos estas coisas. Ela está por cá, está a me dizer, pronto, lá me estou a pôr a bandera às costas. Mas mais do que a bandera. Eu acho que as mulheres de qualquer geração e qualquer que seja o extrato social fazem conexão. É a Simona que há das nossas. Olha, pai, olha agora. Quer ver, quer ver, Simona? Vamos ver agora quem é que fala para si. Estas senhoras... Gosto muito da Simona de Oladeira porque ela é uma boa representante da classe feminina. É uma mulher que marcou uma época porque falou de coisas que eram um tabu. Enfrentou um país fascista em que não se podia falar nada, sobretudo do aborto, do amor, da paixão, de fazer um filho. Ao longo da sua história, sempre foi muito frontal e, como tal, tem todo o meu carinho. É uma senhora com um S bem grande. Emancipou muitas mulheres na altura em que ela cantou. Teve a ousadia de cantar a Desfolhada que, nessa altura, foi uma revolução muito grande. E ela conseguiu, através das condições, exprimir o valor que ela sentia por ela própria e por nós todas as mulheres. Gosto muito da Simona de Oliveira porque ela é muito frontal e a frontalidade dela levou sempre as mulheres para a frente. É uma senhora muito lutadora, uma senhora que é de muitas causas. Falar sobre a violência doméstica, o cancro que ela venceu, tudo. Ela representa tudo o que as mulheres, muitas vezes, têm vergonha de mostrar. E que ela assumir que sofreu violência doméstica, isso é um alerta para todas as mulheres que sofrem com essa situação. Também dou muito valor pelo facto de ela assumir as rugas que tem porque hoje em dia há jovens, muitos jovens, até são giras e é tudo artificial. Como nós somos umas guerreiras e eu me identifico com ela pela minha profissão, pelo meu comercialismo e a minha luta, porque somos mulheres que nos levantamos muito cedo, querendo enfrentarmos uma vida dura para dar aos clientes. E ela utilizava a canção para lutar também. E tenho a agradecer, acho que ela que é uma mulher muito simpática, uma mulher muito construtiva e gosto muito da Simona. Estas senhoras fizeram aqui os testemunhos de uma clareza, de uma clarividência e de uma atenção completa. Cá estou eu sem palavras. Vai comprar fruta ali? Não, não, não. Então as conhece? Não, vou muitas vezes ao supermercado, faço uma vida afetivamente normal e das coisas que às vezes me dão vontade de rir e isso aconteceu. Estava eu para aí a comprar fruta e veio um senhor, aliás, bastante apessoado. Bastante apessoado, que eu ainda gosto de olhar para as pessoas apessoadas. Quarenta e tal anos que me abria com alfaces na mão e então estava a dizer as coisas mais maravilhosas e eu pensava assim, isto é tão ridículo, total. Estava eu a comprar não sei o que, eu tenho que lhe dizer, Simone, porque você é isto e aquilo, a ver o senhor com as alfaces na mão. Eu só dizia assim, isto é para os apanhados, porque eu fico sem jeito. Eu, a sério, eu vou muito ao bairro Alto e se há sítio onde eu ando descansada é no bairro Alto. Porque a miudagem, toda nova, diz, ela não. Este quadro está num restaurante no bairro Alto, perto de uma mesa que é só sua, onde é tratada como uma rainha e vive ali tranquilamente porque de facto não tenho medo nenhum de andar de um barro Alto. Já me ofereceram a X. Já? E aceitou? Não, querida, não sei. Não sei o que é um chato. Também não, também não. Estamos as duas, somos as duas virgens. Coisa que os meus filhos não acreditam. É verdade, os meus também não, mas sou... Está a ver. Já tenho 50 anos. Somos virgens dessas coisas. Eu não sei se as próximas convidadas trazem alfaces. Julgo que não. E espero que não tragam mais nada. As surpresas não param. Há pouco tivemos a oportunidade de receber a Luísa Castelo Branco e a Wanda Stewart. Mas temos mais. Temos mais. Agora vem um aplauso muito grande para a Maria João Abreu e a Lucia Bonita. Vale a Maria. Ah, santo nome. Só brinjinhos para ela. Só brinjinhos para ela. Bom dia. Brinjinhos para a gente. Estou tudo muito forte. Estou tão estúpida. Estou tão estúpida. Estou tão estúpida porquê? Porque as viola? Não. Com o João tive há pouco tempo e não me disseste nada. Mas não, não podia. Como é que é? Vocês... Conta-me, João. Qual é a ligação com a Simone? Para além da óbvia, não é? Para a nossa geração. Mas há mais. A ligação já vem desde os sete anos em que eu virava um alguidar ao contrário no quintal. Punha-me em cima do alguidar e cantava a desfolhada. Que maravilha. E corria-te bem? E corria-me bem. Pelo menos tinha muito público. Os miúdos todos, as vizinhas, as galinhas. Não, ela canta bem. A atriz. Quando conheceste a Simone? Como foi? Quando lhe fizeram? Foi numa revista da Companhia do Teatro Maria Vitória. Ainda falámos nisso no sábado no Maria Matos. E de repente eu... Ai, 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 a Dona Simone. Ainda elas começam a dizer Dona Simone, mas não dá vontade de rir a mim. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E o vlog call, não é? Sim. E a Bracinho. Claro, claro. E a Bracinho. Já a Lúcia, parece que... Já foi Simone. Não, já foi Simone. Mas conheceu a Simone com o vibrão. Eu estava a tentar recordar-me do dia em que conheci a Simone e de facto eu acho que devia ser mesmo pequenina. mas recordo-me muito bem do primeiro trabalho, portanto, da primeira vez que partilhei o palco com a Simone. Isso sim. Então como é que é? Com aquela... Como é que é? É de muito respeito. Claro que sim. É? E é um privilégio, é um sentimento de privilégio gigante. Está bem. Elas dizem estas coisas e eu fico... Mas a Lúcia, tu já foste Simone? Já fui. Já fui durante uns 5 minutos. Foi primordial. Por acaso, Simone... Fistei assistido. Fistei assistido. Fistei assistido. E quando o vesti foi um peso também de responsabilidade, mas foi uma honra enorme. Isso foi um espetáculo. Foi um convite irrecusável. Foi os 50 anos no coliseu. Exatamente. Sim. Ai. E foi... E que esta, pela câmara apanha, é a cara dela é só chora. É uma coisa. Mas tem a ver com este choro? É uma celebração de alegria. É uma celebração de alegria. E de ternura. De ternura. Estás a chorar, Maria João. E tem a ver com a força que esta senhora tem. A forma como ela nos passa as palavras, o poema e como nós o sentimos, que depois cada um leva para onde quer ou para onde sente mais, é inacreditável. Porque há pessoas que cantam e às vezes não passa nada. E esta senhora é da pontinha do cabelo à pontinha da unha. ouvir a saudade e estávamos a comentar é impossível de não ficar indiferente. É impossível. Há aqui uma densidade e uma substância, não é? Há aqui uma coisa que bate. É verdade. Depois de toda a carga histórica que esta senhora tem por trás de exemplo para todas nós, mulheres, a força que nos transmite, a forma de estar na vida. eu vou lançar de pé. Tem que ser de pé. Não, deixem-se estar, mas eu é de pé. É aquele formalismo. Achas que é necessário? Eu acho que se calhar é. Acho que ele é um homem que não é para isso, mas está bem, se tu quiseres. Pronto, hoje já ouvimos a Simona cantar neste programa, já ouvimos muitas pessoas que falaram sobre a Simona. Agora, pronto, o ideal é se calhar dar voz a todos os portugueses e como isso não é possível encontramos quem tem legitimidade para falar em nome de todos nós. e vamos ver. Vamos ouvir. Infelizmente, não posso estar convosco aí hoje, mas é como se estivesse. E por isso, daqui envio um grande beijo para a Simona de Oliveira, a homenageada, e outro para a Júlia Pinheiro, a homenageante. Ou melhor, a homenageante somos todos nós. Porquê? Porque temos muito, muito a agradecer a Simona de Oliveira. São, quem diria, olhando para ela, 60 anos ao serviço do país. 60 anos em que nos acompanhou, no meu caso, acompanhou-me desde a infância, depois à adolescência, até à idade adulta, mas isto passou-se com milhões de portugueses. Uns ainda vivos, outros que, infelizmente, já nos deixaram. E marcou as nossas vidas. E marcou na qualidade do seu desempenho artístico, do seu desempenho artístico, mas marcou como mulher e marcou como cidadã. Marcou como personalidade artística e nenhum de nós esquece momentos altos dessa carreira. no teatro, na televisão, cá dentro, lá fora, sempre prestigiante Portugal. depois marcou como mulher, uma mulher forte. E no momento em que estou a gravar estas palavras, vivemos o Dia Internacional da Mulher e como não associar a força, a bravura desta mulher a este dia. E depois como cidadã. Uma cidadã crítica. Crítica da ditadura, exigente na democracia, progressista, lutando pelos seus ideais. É o somatório destas três realidades que formam uma só personalidade que faz com que nós tenhamos para com ela a gratidão, uma gratidão amiga, uma gratidão eterna que é todo o povo português. E é por isto que este senhor é presidente. E esta capacidade que tem de expressar tudo. Verdade. Pois eu... Senhor presidente, muito obrigada. Não sei se mereço tanta coisa realmente. É tudo verdade. haverá outras mulheres escondidas, alguns neste país, com certeza com muito mais história e muito mais valimento do que eu. Aquilo que eu tenho feito é cantar, representar, lutar pelas minhas coisas, pelas minhas ideias. E se me permite, e agora vou talvez ser um bocadinho, não é agreste, mas é... Digo aos senhores deputados que dar cinco euros a quem ganha 250 euros por mês é inadmissível. Porque ninguém vive com 250 euros por mês e esses cinco euros são uma vergonha. Um aplauso, um aplauso, um aplauso muito grande. Vai estudar este senhor agora. a minha Simone, vamos cantar. Outra vez. Muito, muito, muito alta comigo. Muito bem.